Pessoal, a Logitech lançou o Astro A50X, ou X, né? Eu já usei o A50, inclusive eu usei muito ele lá na BGS, na Brasil Game Show. Eu tô muito afim de pegar esse fone de ouvido, né, de comprar ele, mas infelizmente no momento não tenho condições. Se alguém da Logitech estiver vendo esse vídeo aí e quiser mandar um pra mim, pra me testar, não precisa nem me dar. Deixa eu passar aí uns 7 dias usando ele, até pra trazer um review legal pra galera aqui, né, trazer um conteúdo bacana. Pô, eu vou ficar super feliz, hein, galera, da Logitech aí, se quiser mandar, pode mandar sem medo pra mim aqui, que eu vou fazer um reviewzão. Esse aqui é legal, pessoal, porque ele é um headset, ele é uma das categorias mais premiums de headset que nós temos. O microfone dele é lindo, esse ajuste na lateral aqui, ó, é preciso demais, você coloca na altura que você quiser. O conforto do headset, o isolamento, o designer dele, essa base aqui, galera, sabe? Essa base aqui é muito legal pra você já deixar o headset carregando, tem todas as funções que são necessárias ali, ó, pra você conectar com o PS5, com o Xbox, pra você conectar no seu PC Gamer, os drivers de áudio. Cara, é assim, pra quem quer um headset de alto padrão, você fala, cara, eu quero comprar um fone de ouvido que eu não vou ter a menor dor de cabeça que vai entregar um som absurdo, seja pra jogar ou pra ouvir música, tá, pessoal? Porque ele, pra jogo, ele é perfeito, ele nasce, a Logitech é uma das marcas mais famosas no mundo nessa relação Gamer. Eu vou deixar o link desse Astro A50 pra vocês aí na descrição, tá bom? Vou tentar achar os lugares mais baratinhos do Brasil pra poder deixar o link pra vocês. A Logitech nasce dentro desse cenário Gamer, cara, com produtos de altíssimo nível de construção e de tecnologia. Isso que eu acho uma coisa bem bacana, né? Então, assim, é o tipo de produto que você faz um investimento alto, só que ele te entrega muito, entendeu? Não tem confusão, pessoal. Você comprou um negócio desse, você vai ficar apaixonado, não tem a menor dúvida. O A50, se você for ver, a maior parte dos streamers aí que tem mais de um milhão de seguidores, todo mundo usa o A50. Agora que saiu o X aí, cara, tenho certeza que a galera vai querer migrar. Então, assim que eu tiver, cara, assim que eu tiver condições, eu vou comprar esse headset sem a menor dúvida, sem a menor dúvida, eu vou comprar um desse pra mim porque eu acho o branco muito lindo, mas eu também gosto do visual preto. Eu queria até que vocês deixassem aí nos comentários qual que vocês acham mais bonitos. Tipo assim, eu acho que eu pegaria o preto, sabe? Que eu gosto do headset preto, mas o branco também chama atenção, né? Talvez pra fazer a live, putz, cara. Meu, se tiver alguém da Logitech que quiser mandar aí, pode mandar qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois, eu acho que o branco seria mais legal pra chamar mais atenção no vídeo, né, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que se eu usasse o branco, ó, eu tô usando um fone preto aqui da Edifar. Vocês acham que se eu usasse o branco, ó, o fio desse fone aqui é branco, né? Que eu comprei a versão branca desse fone de ouvido também. Eu tenho as duas versões, eu tenho a versão preta e a branca tá na outra sala ali. Qual que vocês acham mais legal? Cara, eu gostaria de receber pra testar qualquer um dos dois aí, ou quem sabe os dois. Se der pra eu mandar os dois, seria top pra caramba. Aí daria pra até fazer a decisão aqui, hein? Se tiver alguém da Red7, pessoal, mandem, marquem a... Se tiver alguém da Red7, a Logitech, marquem a galera da Logitech aqui nos comentários pra ver se os caras me notam e me mandam um fone desse pra eu poder aqui testar e mostrar pra vocês. Tem vídeo do stand da Logitech que aconteceu aqui em São Paulo, na BGS, do ano passado, que eu gravei, gravei vários, inclusive tem vídeo dele lá, do A50, não do X, né, do A50 lá no stand da BGS. Cara, muito, muito massa. Se alguém da Logitech quiser, entra em contato comigo através do Instagram. Acho que é mais fácil lá, do Inbox lá, ou dos meus e-mails que tá aí no canal. Mas isso aqui, galera, pra quem tem condições, cara, pode comprar sem medo. É, o branco é bonito mesmo, hein? Deixa eu colocar aqui, ó, como é que fica o branco. O branco é bem bonito. É, mas ó o preto também. Vixe, os dois é lindo demais, pessoal. Não sei qual que eu pegaria. Qual que vocês pegariam? Joguem nos comentários aí, que eu queria saber de vocês qual que vocês pegariam. Nossa, mano, eu gostei muito dos dois. Olha que massa. Ó o preto aqui, ó. Putz, acho que eu vou ficar com... Vixe, não sei dizer, mano. Olha. Isso é louco. Eu gostei porque o vermelhão, ele destaca mais no branco, né? Ó o vermelho no branco, ó, a 50X no branco. E ó o vermelho no preto. Deixa eu ver. Tem aqui do lado, né? Ah, na imagem não tem. Mas o vermelho destacou mais. Ah, não sei dizer, cara, qual que eu pegaria, não. Putz, velho, não sei dizer. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui que tá com um... Tá escuro, né? Aqui no fundo tá escuro. Ah, achei os dois top. Qualquer um das duas cores aí, com certeza... Acho que ficaria bonito aqui na... Nas nossas lives, nos nossos vídeos aqui, o A50X. Bom, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Me diz aí qual que você gostou mais, o branco ou o preto? Coloca nos comentários. Tamo junto. Até um próximo conteúdo, gente. Tchau, tchau.